Come, all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, come ye to Bethlehem, come and behold him, born the king of angels... Ok, tenho aqui então dois tecidos e o objetivo desse vídeo, dessa aula, é mostrar uma forma rápida de fazer um look completo, ok? Eu tenho aqui uma malha gold, aqui você pode utilizar qualquer tecido, enfim, eu sugiro malha porque eu vou fazer um estilo t-shirt. E aqui eu tenho um setim de animal print, então eu tô juntando aqui tendências, né, de tons metalizados com animal print, fazendo essa mistura. Compondo aí um look harmonioso, você pode estar utilizando qualquer tecido que você tiver, ok? A proposta é fazer uma camiseta estilo básica, né, na modelagem em si, mas a malha como ela é, tem essa pegada meio plastificada e bem brilhosa. Então o básico mesmo vai ficar só no modelo, mas tudo isso aqui vai trazer sofisticação ao look. Então aqui eu vou utilizar o setim, ele não tem elastano, pra fazer uma saia midi e vazio, tá? Que é um modelo muito simples de fazer quando você não quer utilizar molde. Então eu vou colocar direito com direito do tecido. Aqui eu tenho a orelha, né, aquela lateral, então eu vou colocar lateralzinha com lateral. Dessa forma eu tenho aqui, ó, largura e comprimento, ok? Então eu vou utilizar só as minhas medidas pra já cortar direto o meu modelo final. Então eu tenho uma cintura de 70cm, ok? Vou fazer uma cintura alta, tenho 70cm. Vou fazer uma cintura onde eu possa franzir, que aí eu vou ter mais volume na roda da saia. Então eu vou calcular aqui uma cintura de 80cm, ok? Eu vou botar 10cm a mais no meu total, vou dividir por 4. Então eu vou fazer uma quarta parte de cintura de 20cm. O comprimento eu vou medir pela lateral da cintura até onde você quer. Eu vou colocar uma peça de 67cm. E aí eu já vou riscar direto aqui mesmo no tecido, já pra trazer essa proposta de não usar modelagem, tá? Então eu vou colocar aqui 67cm. E aqui em cima 20cm. Vou usar a régua pra deixar mais certinho. 20cm de cintura. Eu sei que essa medida eu vou conseguir franzir. Porque na verdade a minha cintura certinha seria 17cm. Então, ó, aqui. E aí eu vou fazer aqui uma barra de 30cm. Que eu sei que é bem maior do que a quarta parte do meu quadril. Então eu vou colocar... Eu vou ver, acho que eu vou botar até mais. Vamos ver aqui, ó. Vou ligar daqui do finalzinho da cintura, ó. Já tá vendo o que eu ia fazer? Até aqui. Não vou abrir muito porque senão essa saia ela fica feia, né? Fica com um bico, né? Parece que a gente só abriu embaixo. Então eu fiquei aqui com a minha barra da saia com 34cm, ok? Vou cortar porque eu sei que isso aqui eu vou conseguir no meu tecido. Não vai faltar. Essa saia já tá com a cintura alta. Então, eu não vou fazer cós. Eu vou colocar um elástico. Não vou colocar bolso nem nada disso pra deixar o modelo mais simples possível, tá? Que qualquer enciante pode fazer. Bom, vou cortar aqui a outra parte também na dobra. Se o seu tecido, ele não for o suficiente pra cortar na dobra, não tem problema. Você faz uma costura no centro das costas. E aí, como eu já tô colocando a minha cintura maior, já pretendo colocar elástico, né? Tem toda essa folga. Eu não vou precisar colocar zíper. Porque essa folga, ela já vai me proporcionar o que eu preciso pra esticar a peça, ela abrir o suficiente pra eu vestir e tirar. Então eu tenho frente e costas na dobra do tecido. Minha saia já tá cortada super rápido, viu? Cintura, comprimento, ok. Agora eu vou aqui pra da blusa. A parte da blusa. Vamos lá. Essa malha, ela é levemente transparente porque ela tem uns risquinhos, ó. E aqui, entre uma coluninha e outra, é transparente. Então traz uma pegada, assim, mais sensual, mais ousado, né? E juntando com toda essa combinação aqui de animal print, que já é uma estampa bem ousada. Juntando com dourado, então, é bem fim de ano. Bem cara de réveillon mesmo, né? O fio dessa malha não tá muito certinho, então eu preciso ajeitar aqui pra ela não ficar com as listrinhas tortas, né? Depois de cortado. Então eu não vou conseguir alinhar certinho as duas laterais. Vamos lá. Aqui é uma malha, eu tenho elasticidade, pouca, mas tenho. E é uma malha que eu nem preciso de fazer acabamento, que ela não vai enrolar e não vai desfiar. Então, essa é a vantagem de uma malha boa, tá? Vou colocar aqui o comprimento que eu quero. Eu vou fazer tipo uma t-shirt, tá? Uma camiseta básica. Então, no ponto mais alto do ombro, eu vou ver o comprimento que eu quero. Como eu quero ensacar, eu vou colocar uma... Uma peça aqui de 56 centímetros. Já vou riscar aqui, ó. Fazer um retângulozinho inicial. Bom, vamos lá. Eu tenho 86 de busto. Eu vou trabalhar com um busto de 90, porque eu já tenho... Já coloco essa folga, né? De vestibilidade, pra peça ficar bem soltinha. Então, eu tenho 90 dividido por 4. 22,5 vai ser o que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar 23. Aí eu vou colocar um decote... Decotezinho básico. Vou medir aqui um decote... De 16 centímetros de altura. Então, eu vou colocar aqui, ó. 16 nessa parte aqui. Vai ser a altura do meu decote. A abertura, eu vou colocar uma abertura de 7,5. Você pode colocar 8, 9, enfim. Quanto mais você abre na largura do decote, mais alto você tem que deixar aqui, na altura. Tá? Mais pra cima. Porque senão ele vai ficar muito largo, muito baixo. Aí vai... Vai ficar estranho. Tá? Então, ou você deixa ele mais largo, ou você deixa ele mais profundo. E aí você faz um decote V, um decote redondo. Enfim. Pra malha, eu gosto de redondo. É... Deixa eu ver. Eu vou fazer aqui uma peça como se fosse uma manguinha japonesa. Pra não ter que costurar manga na cava. Então, eu vou colocar aqui, do final do meu decote pra fora, 30 centímetros. 30. Só que eu vou deixar dar uma quedinha aqui, ó. Que é o meu retângulo inicial, né? Que eu coloquei aquela largura do busto. Eu vou deixar aqui, ó. Uma queda de 2. E aí eu vou seguir essa direção aqui. Do final do decote pra baixo, eu vou botar 25 centímetros. Vou botar 30, não. 25 centímetros. Acho que até aqui tá bom. Vai cair uma manguinha de leve no meu ombro. Ok? Vou medir aqui a altura da cava. Como se eu fosse costurar mesmo a cava. Então, vai vir aqui, ó. Pra eu ter noção de onde vai terminar. Aqui eu consigo descer. Pra eu ter noção de onde que vai terminar essa cava. Então, eu tenho... Quando eu cortar, vocês vão ver, né? Porque esse giz, vocês... Não é muito bom pra visualizar. Mas ok. Aqui eu tenho, então, a barra da minha blusa. Que eu vou deixar com 27. Tá? Eu medi onde... Onde terminou a minha blusa. No quadril alto, né? No comprimento. Medi a circunferência. Coloquei uma falguinha mínima de uns 3 centímetros. E aí você já pode ligar assim, ó. Ok? Já tem uma brusinha básica. Sem modelagem. Direto no tecido. Ó, rapidinho a gente faz. Claro que as chances de errar aqui é maior, né gente? Por isso que a modelagem, ela é importante. Mas se você tiver com muita pressa. Não souber. Não tiver fio. Fazer o molde. Você pode seguir. Essa é a dificuldade aqui. Contornei outra sábado. Vou cortar mesmo a peça pras costas. Só que uns 3 minutos. Vou deixar a minha peça de trás. Eu vou cortar uma tia aqui. Daqui do tecido. Só pra fazer o acabamento do decote. Vou botar aqui na dobra. E dá pra fazer a peça. Eu vou medir só aqui o contorno dos dois decotes pra saber quanto que eu preciso de acabamento. Eu tenho aqui 16 por 20. 16 por 20. 36. Cortar uma tira de 40 com 5 de largura. Já tenho uma tira de 40 centímetros pra fazer o acabamento. Eu vou cortar 40 na dobra, na verdade, né? Pra fazer a costura, eu vou colocar direito com direito aqui, ó. Bem simples. Como eu falei, eu não vou fazer acabamento nem na barra, nem daqui da parte de baixo, nem da manga. Então é mesmo só fechar e colocar o acabamento do decote. Então eu tenho aqui a peça. Direito com direito. Vou costurar ombros e laterais no overlock, porque eu tô fazendo na malha, né? Aqui na saia, se você cortou a parte de trás sem ser na dobra, você vai costurar no centro das costas. Mas não é o meu caso. Eu cortei na dobra as duas partes. Vou colocar direito com direito. E fechar as laterais. Aqui, aqui, reto e overlock. Eu já fechei a peça da blusa, né? Como eu expliquei, ó. Ombros. E laterais. Agora eu vou colocar aqui no decote o acabamento. Então eu tenho aqui a minha tirinha. Eu vou medir pra ver exatamente o tamanho que eu preciso. Então eu vou colocar ombro com ombro, assim, ó. Fica mais fácil. Eu vou medir. Tô com a minha peça dobrada no meio. Sem esticar, tá? Só o contorno mesmo do decote. Pra ver onde eu vou fechar esse ladinho aqui. Se eu precisar cortar alguma coisa. Ó. A tira tá maior, tá vendo? Então aqui eu sei que eu tenho que cortar. Pronto. Vou colocar a minha tirinha avesso com avesso. Pra eu costurar na minha peça. Só que eu preciso marcar aqui a outra lateral. Essa lateralzinha aqui. Que eu vou marcar. Porque eu sei que eu vou encaixar em um ombro. Avesso com avesso. É só encaixar em todo o contorno do ombro e costurar. Eu vou ficar com esse acabamento aqui. No decote. Blusa pronta. Finalizada. Vou pra saia agora. A saia eu já costurei no overlock. Falta só passar aqui um reforço na reta. Aqui na cintura, então, eu vou fazer a costura do elástico. Medir aqui na circunferência da minha cintura. Tá? A medida que eu conseguisse deixar um pouquinho apertado. Mas sem me incomodar. Eu tenho um elástico de 5 centímetros de largura. Você pode usar o que você tiver. Inclusive aqueles fininhos, tá? Vou costurar no avesso. Esticando a peça. Então, eu vou marcar aqui o meio. Essa marcação eu vou unir na outra lateral da saia. Só esticar e passar a costura. E aí E aí Amém. 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 Amém.